Então, hoje eu tô aqui no canal Demitido Pedaço pra avisar vocês que fui eu que editei esse vídeo, beleza? Então eu quero que vocês passem no meu canal aí embaixo, na descrição e nos comentários, beleza? E vão no meu canal, que eu faço uns vlogszão, uns vídeos bem aleatórios lá. Eu faço de tudo, cara. Então eu quero que vocês passem lá, beleza? E me ajudem, deixem um like no vídeo lá, se inscrevam no canal e é nóis. Valeu, falou e fui, tchau. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. É tentação, emoção, fritação, bota amor no coração que ele vai acelerar. Eita menina, quando toca essa batida, todo mundo se anime e começa a rebolar. Preste atenção no poder da tentação e da buzina quando toca fazendo sair do chá. Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina, sina, 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 sina. Cara, eu quero ver como é que fica com ele. Galera, eu paguei 100 reais uma camisa, então eu tenho que gravar um vídeo com ela, né? Porque puta que pariu, né? E mano, eu perdi meu boné. Nem sei por que eu tô gravando já. Mas deixa eu botar. Minha camisa é muito linda, velho. Puta que pariu, eu tenho que sair pra um rolê com ela, gravar pra vocês. Tipo, gravar um rolê beijando com as camisas, porque, meu Deus. Também foi caro, né? 100 reais tem que ser bonita mesmo. Super recomendo, tá? Comprei lá na Forever. Linda demais, olha isso, viado. Nossa, eu me comeria. Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Dementi no Pedaço. Dessa vez, galera, desculpa a demora. Nem sei mais como faz o vídeo depois de tanto tempo sem gravar. Mas enfim, mano, vocês acreditam que a gente já tá com 14 mil inscritos, viado? Puta que pariu, que ela tô... Essa janela aqui, ela trabalha um pouco, tá? Por isso que todo um vídeo meu eu fecho ela, que eu acabo esquecendo de fechar, deixar aberta. Vocês entenderam, né? Tá bom. Então, ó, hoje eu tô tentando focar na câmera. A câmera é essa daqui, né? Não, seu burro do caralho. Porque o meu celular cheio de censura, assim, na frente, nem parece que é a câmera aqui, né? Mas enfim, mas, ó, às vezes eu vou dar uma desviada pra ver como que eu tô ficando, tá? Porque eu tenho essa mania de ficar... Eu tenho um tigre de ficar vendo como eu tô, ó. Agora eu tô vendo pra mim mesmo. Agora eu tô vendo pra vocês. Enfim, hoje, tipo, como o meu canal tá, tipo... Meu, não, o nosso, né? O nosso canal tá crescendo pra caralho. Tipo, cada dia, 2 mil inscritos a mais, tá ligado? Tipo, já tamo com 14 mil em menos de uma semana. E eu tô, tipo, 7 mil inscritos a mais de uma semana, né? Porque eu tava com 7 mil. Piado. Mas enfim, eu tô muito feliz. Mano, quando eu bati 10 mil, eu chorei muito mesmo. Eu fiquei... Eu chorei de felicidade. Mas aí no dia seguinte eu já tava com 12 mil. Eu fiquei, tipo, gente... E, tipo, mano... Logo no começo do vídeo, me segue no Instagram, que vai estar embaixo nos comentários ou na descrição do vídeo. E aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? Arroba, se é louco a ler, tá? Assim que pronuncia meu Instagram. SLC, é se é louco, tá ligado? Tipo, você é louco a ler. Não sei o que eu coloquei isso aí, mas eu coloquei na hora, top. Enfim, como o canal tá crescendo bastante, eu decidi trazer, tipo, uns 50 fatos sobre mim pros novatos, as pessoas que chegaram agora, saber mais como eu sou, além dos rolê, né? Porque os vídeos mais bombados é do rolê, né? Que eu saio... E falar em rolê pegar todo mundo, eu tô deixando o rolê parado um pouquinho, os vídeos de rolê parado, porque vai ter a parada gay de São Paulo. E eu tô focando nela, tá ligado? Eu tô, tipo, mano, esse vai ser o dia do rolê, tá ligado? Vai ser o rolê. Eu tô guardando até dinheiro desde já, ia faltar um mês ainda pra... Mas, mano, vai ser a parada, viado. Vocês vão ver, nossa, eu vou gravar uns vídeos muito loucos pra vocês. Eu não sei quantos fatos vai ser sobre mim, porque eu não separei. Eu tô gravando aqui por gravar mesmo, tá bom? Tipo, pra vocês terem uma ideia, nem sou o que eu vou estar editando. Então, primeiro fato sobre mim, uma coisa que todo mundo pergunta, uma coisa que todo mundo fala, tipo, Mano, você não é isso, você é outra coisa. Tipo, velho, puta que pariu, você é muito chato. Enfim, uma coisa, tipo, o primeiro fato é que eu sou bissexual, tá ligado? Tipo, bissexual é uma pessoa que gosta dos dois sexos. Tanto de menina quanto de meninos. Isso eu já falei pra vocês milhares e milhares de vezes. Enfim, porque tem várias pessoas chegam pra mim, Não, você não é bissexual, você é viadinho e você não quer assumir. Meu filho, se fosse pra assumir uma sexualidade que eu não sou, eu já teria falado que eu sou hetero, né? Eu sou bissexual, tá, galera? Eu gosto de menina e de menino, de piroca e de buceta, tá bom? Então, velho, eu tô bissexual muito triste, hein, velho? E eu não vou colocar minha viseira pra, tipo, não vai combinar nada com preto aqui. Enfim, eu sou bissexual, é... Eu moro em Sorocaba, São Paulo, tá ligado? Pra outras pessoas que perguntam bastante pra mim. Eu tenho 17 anos, 17 aninhos de idade. Posso aniversário dia 25 de fevereiro, tá? E, tipo, no mesmo dia que a Dani Russo... Amo ela. Tipo, a Dani Russo é uma diva minha. Outro fato é que eu me assumi bissexual com 13 anos de idade. Outro fato é que eu moro com os meus tios, eu não moro com os meus pais, tá? Tipo, eu não tenho pai nem mãe, mas eu moro com os meus tios, ou seja, eles são meus pais minha... Eles são meus pais, praticamente, tá ligado? Eles cuidaram de mim. Cuidaram de mim até hoje. Tô aqui hoje vivíssimo em pleno por causa deles. Então é isso, eu moro com os meus tios. Ai, que susto, se quer uma barata. Mano, meu coração gelou agora. Outro fato é que eu tenho muito medo de barata. Outro fato é que eu tenho... Meu sonho era ser veterinário, mas mudou bastante depois que aconteceu tanta coisa. E eles... Não é, é preguiça de estudar mesmo. Vagabundo! Agora o meu sonho... Outro fato, né? Agora o meu sonho é ser youtuber. Tipo, dar certo. Fazer vários encontros em várias cidades. Fazer bombar, fazer lotar, beijar todos os meus inscritos. Top, né, velho? Não vai fazer o quê, né? Outro fato meu é que... Eu sou solteiro. Tá bem na cara, né? Tava, tipo, estampado aqui. Essa minha vida de rolê começou depois de uma decepção amorosa. Porque eu era de namorar, tá, gente? Eu namorei umas cinco vezes, tá ligado? Meu primeiro namoro durou um ano. O segundo namoro durou um ano e três meses. O terceiro namoro durou um ano e quatro meses. Aí teve outro namoro que durou quatro meses. Quase. Enfim, pra vocês verem que eu namorava pra caralho, velho. Tipo, eu era de namoro sério. Só que aí, uma decepção amorosa lá. Uma decepção amorosa aqui. E eu fiquei frio pra caralho. E hoje eu não namoro mais. Tipo, tem gente que gosta de mim, mas eu não gosto das pessoas. Tipo assim, eu não... Eu, às vezes, eu acho que isso é um defeito. Às vezes eu acho que é uma qualidade minha, tá ligado? Mas eu não me apego. Não me apego. Não adianta. Eu não consigo me apegar a ninguém. Tem pessoas que fazem de tudo por mim. Darem a vida por mim. Só que eu não tô, tipo, cagando e andando, tá ligado? Tipo, posso fazer o quê, né? Cada um com seus problemas. Na hora que eu tava sofrendo e ninguém veio me ajudar. Então, se viram os trinta. E me superam. Aqueles... Nossa, assistimos tal, tal aí. É culpa da camisa, certo? Mas, enfim, é isso. Eu não namoro, tá? Tipo, não me apego. É... Em nenhum momento eu nem quero, tá ligado? Tipo, eu comecei em 2019, tipo... Deu meia noite. Eu falei, mano, esse ano eu vou estar solteiríssimo. Vou pegar todo mundo, mano. Falando mesmo, ó, de defeito. Eu tô solteiro. Eu não tô perguntando com ninguém na cabeça. Graças a Deus. Tô gostando de ninguém. Graças a Deus. Tô pegando mesmo. Ou seja, quer me dar uns beijos? Brota, Nene. Mas, quer algo, será? Você vai virar? Vai virar de 360. Na verdade... O que eu tô falando? Eu sou... Na verdade, tipo assim, eu sou funkeiro, tá ligado? Só que eu escuto algumas outras músicas, mas eu sou funkeiro. Tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado. Vagabundo. Eu tenho 1,63 ou 4. Eu sou baixinho, Zé, sem modagem. Tipo, eu tenho 1,64. O povo me vê no Instagram, acho que eu tenho 1,80, tá ligado? Mas eu só tenho 1,63, 1,64. Chega até 1,64, por aí. Mas eu sou feliz com a minha altura. Mentira, só não. Eu queria ser um pouquinho maior, mas eu tô... Deus me fez assim, posso fazer o quê, né? Outro fato meu é que eu peso 50 quilos. 51, 52 quilos, por aí. Não passa 52. E eu acho isso muito, tá ligado também. Tipo, eu gosto do meu peso, eu gosto do meu corpo, tá ligado? Às vezes eu me acho gostoso, às vezes eu acho ruim. Hoje eu tô me achando uma garotinha, porque... É certeza que é por causa dessa camisa. Olha essa camisa, não tem como não achar da hora essa camisa. A única coisa que faltou foi a sobrancelha. A cabela não tá tão zoada. E meu boneco, e eu perdi na festa da minha... De jeito que eu tô pra vocês, sabe? Então, eu fiquei doente na festa da minha melhor amiga, Cisa Cris. Pois é, foda, né? Mas enfim, outro fato. Outro fato e último fato meu, né? Porque eu tô... Olha, tô tirando o fato do cu, só pode. Ah, o fato mais top, o fato que todo mundo quer saber, que todo mundo me pergunta em toda foto que eu posto, me respondem. Todo vídeo que eu posto, me perguntam. Todo, nossa, todo mundo tá me perguntando isso. Chega no WhatsApp pra mim, chega pros meus amigos e pergunta. Você é ativo ou passivo? Então, galera, como vocês sabem, eu postei um vídeo no meu canal falando como eu perdi minha virginidade com um menino, quando eu dei, né? Primeira vez. E uma vez quando eu tinha, por de verdade, com a menina, né? Ou seja, eu sou versátil, tá ligado? Tipo, eu gosto de comer, né? Ah, tem que aproveitar as coisas da vida, né? A vida é curta. Ah, não, não vai tocar no telefone agora, não! Vou atender mesmo. Deve ser cadeia, tá ligado? Então, eu sou pra todo mundo... Ó, pra vocês aí que querem saber se eu sou ativo ou passivo, eu sou um macaco. Eu sou versátil, tá ligado? Eu faço de tudo. Aqueles. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do show, like. Se gostou do show, inscreva-se. Se inscreva-se pra ajudar. Eu só, atrás do show, trouxe um vídeo aqui, ó, bem suadinho. Só pra o povo que tá chegando agora pra me conhecer melhor, pra ver o jeito que eu sou, tá ligado? Então é isso, deixa o like, inscreva-se pra ajudar, compartilha pros amigos e logo, logo vai ter vídeo de rolê, tá? Beijos. Porque eu tô dando uma seguradinha pra o vídeo da parada chegar assim, ó, pá, no canal, tá ligado? Parada LGBT dos beijos em São Paulo. Então, quando vocês virem essa notificação do meu canal aí pra vocês, meu filho, vocês clica, compartilha, faz assim de tudo, porque vai ser o rolê. Então é isso, quem for pra parada de São Paulo, deixa um like aí, comenta aqui embaixo que você vai mesmo. E, sei lá, vamos dar uns encontros, vamos dar uns beijos e é nóis, tá ligado? Então é isso, falou, fui tchau. E é nóis, fiquem todos com Deus. Obrigado pelos 14 mil inscritos. Falou, galera! Tchau, 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 tchau.